O gaiteiro Dalton. E a prenda convida para o mate. Em uma tarde de inverno em Porto Alegre, foi assim que os passageiros que desembarcaram no aeroporto da capital foram recebidos. Uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, levou um grupo do CTG Guardiões do Rio Grande para recepcionar os turistas que chegam à cidade para a Copa América. Afinal, a hospitalidade também é tradição gaúcha. E não é só o futebol que gera expectativas por aqui.